Olá pessoal, eu sou o Lucas Luciano, nasci com uma deficiência chamada artrogpose múltipla congênita e hoje eu recebi o convite do pessoal da marketing do Sampaio Corrêa para mostrar um pouco dos meus talentos na embaixadinha no teclado, na pintura e é isso, vamos para cima Sampaio! Sampaio Corrêa Sampaio Corrêa Fala Universo Tricolor, hoje tivemos a visita do Lucas aqui no CT José Carlos Macieira onde ele está mostrando os seus talentos, é um especial para a Copa do Nordeste fique ligado nos bastidores da Bolívia querida, vambora Sampaio! Fala Universo Tricolor Inscreva-se no canal! Fala Universo Tricolor Legenda Adriana Zanotto